Muita gente de casa vai se lembrar do soldado José Reinaldo. Ele apareceu num vídeo nas redes sociais pedindo pro pessoal ficar em casa, enfim, dias depois. Acabou morrendo justamente por causa de Covid-19. Eu tô aqui com o aspirante oficial Chicaroli, que vai conversar comigo agora. Aspirante, vamos relembrar um pouquinho do colega, como é que foi esse vídeo, o que aconteceu com ele? Boa noite. Uma boa noite a todos. Isso, exatamente. O soldado Reinaldo, ele postava diretamente vídeos orientando as pessoas a não saírem de suas residências, a respeitarem o distanciamento social, para evitar de se infectarem com Covid-19. No entanto, infelizmente, o soldado foi acometido por essa doença e após 24 dias de luta na UTI, infelizmente ele faleceu. Bom, o soldado, o corpo do soldado foi enterrado no último domingo e na segunda-feira vocês foram surpreendidos com um vídeo desse adolescente que tem 17 anos. O que ele dizia nesse vídeo, enfim, por que ele chegou a ser apreendido? Exatamente. No dia 15, foi realizada uma homenagem ao soldado José Reinaldo. E durante essa homenagem do cortejo e do enterro do policial, um jovem da cidade de Itaguari tirou fotos e fez filmagens, postando em suas redes sociais, debochando, fazendo chacota do enterro do policial. Inclusive com músicas totalmente ofensivas, fazendo apologia ao crime e ao fato delituoso. Postou a foto do policial, inclusive com os dizeres de que policial bom é policial morto. Esse menino, esse moleque aí, tem 17 anos, ele já tem uma passagem por posse de droga, ou seja, já foi apreendido uma outra vez. Nesse caso, chegou a ser apreendido de novo porque fez apologia ao crime. Não foi só pelo fato dele debochar de toda a história, não, é porque ele fez realmente apologia ao crime. Ô, Tayron, a gente pode usar um trechinho do vídeo dele ali, debochando de toda a situação e depois, claro, pedindo desculpas, dizendo que estava arrependido? Vamos ouvir o momento em que ele diz que está arrependido do que fez. Estou aqui para pedir desculpa a toda a equipe do 34º Batalhão, todos os policiais aí, pedindo desculpas pelo vídeo aí do que postaram. E aqui foi um erro, né? O policial está aí para defender todo mundo aí do mal e está aí pedindo desculpas, parênteses. Foi um erro mesmo, né? Um erro gravíssimo. Ô, aspirante, o que aconteceu com esse garoto? Ele chegou a ficar apreendido, foi liberado? Qual a história dele? Pelo fato de se tratar de um menor de idade, foi lavrado um BOC do fato análogo ao crime, de apologia ao crime ou fato criminoso. E foi conduzido à delegacia, onde ele respondeu perante a polícia judiciária e todas as funções pertinentes da polícia judiciária. Muito obrigada pelas informações e pela participação. Ô, Silvia, tomara que realmente tenha apreendido alguma coisa, né? Todo mundo está suscetível a erros, pode errar mesmo, mas que tenha apreendido mesmo. Porque não dá para debochar de uma história dessa jamais.